Jânira Ofrelmada defende investimentos no setor da saúde em cada ilha. A medida integra um pacote que visa acabar com as evacuações externas num espaço de 10 anos. A promessa deixada pela líder do PICV num comício no polivalente de Salreia, na ilha da Boa Vista. Reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. Num discurso de cerca de 40 minutos, a líder do PICV apresentou a sua plataforma eleitoral na cidade de Salreia com ênfase nas propostas para o turismo, emprego e saúde. Jânira Ofrelmada defende um pacote de cuidados essenciais de saúde para alargar o acesso a baixo custo. Promete equipamentos e profissionais formados em estruturas de saúde de cada ilha para reduzir as evacuações. Para na prazo de 10 anos, não cabe com a evacuação para fora. Para não ter na cor verde respostas, medidas e, sobretudo, capacidade para não tratar nós gentes ali na Cabo Verde. Mas nós também trabalhamos também. Para não equipar todas as unidades de saúde, para não investir na telemedicina, para não diagnosticar melhor, para não poder tratar mais rápido e para não salvar vidas. Cada ilha tem direito de ter mais resposta para ninguém que fica seis meses que espera uma evacuação para a praia ou São Vicente. Dirigindo-se aos trabalhadores do setor turístico, defendeu o alargamento do regime de lay-off às empresas com quebras de 50% na faturação. Uma lay-off que pode ser só para a empresa que tem 70% de quebra na faturação. No flasmaquês que tem quebra de 50%, mas também tem trabalhador que mexe de lay-off. No flasmaquês que tem quebra de 60%, também tem trabalhador que mexe de lay-off. Mas eles negam um mês, bem. Para não saber, dinheiro para pagar lay-off de trabalhadores que estão na empresa que tem quebra de 50%, que é lá, escatine, mas tem 140 mil contos para publicidade. Este domingo, a Almada regressa à praia.